Nesse vídeo você vai conferir 15 famosos que casaram ou namoraram com mulheres, mas trocaram, se aventuraram ou casaram com homens. De onde você fala? Já foi trocada por um homem? Pode namorar homem ou mulher? Bloco social, começando! Oi gente, vamos começar por Reinaldo Gianecchini. Em 1998, ele conheceu Marília Gabriela. Pouco tempo antes, namorou Preta Gil, a filha de Gilberto Gil. Pois é, mas ele foi casado com a apresentadora do SBT até 2007, quando se separou. Teve muito boato, diziam que ele namorava, na verdade, o filho da Marília Gabriela. Mas tudo não passou de maldade. Reinaldo Gianecchini, em 2021, se assumiu pansexual. Pode namorar homem ou mulher? Tanto faz. Pode ou não pode? O que é que você acha? Nossa lista segue e a gente chega a ninguém menos que Fred Mercury, um dos maiores cantores da história. O líder da banda Queen. Fred foi casado com Mary Austin, que inclusive aparece num dos seus filmes. Ele se relacionou com ela durante 7, 8 anos e chegaram a morar juntos. Na verdade, nos seus últimos anos, Fred namorou com inúmeros rapazes. Entre eles, Jim Hurt, que na verdade fazia parte de um trisal. Eram 3 rapazes. Um pulou fora e Fred terminou seus dias ao lado de Jim, que foi considerado um dos grandes amores de sua vida. Nessa lista tem também um pagodeiro, um sambista. Será que pode sambista, pagodeiro, cantor, sertanejo, ser bissexual? Sim ou não? O que é que você acha? Anderson do Molejo teve várias mulheres, várias namoradas lindas. Mas ele tinha um detalhe que o público não sabia, a família e os amigos sabiam, que ele era bissexual. Ele teve um relacionamento bem rápido com o MC Milo e muita gente lembra que deu até polícia nessa história. O cantor resolveu abrir o jogo e contar pra todo mundo que era bissexual. Hoje, ele tá com mulher. Elton John, cantor britânico, tá sendo processado. Como assim? E tem a ver com o tema desse vídeo. É que nos anos 1980, Sir Elton John foi casado com o Inete Blauel. O casamento durou cerca de 4 anos. Em 2019, Elton lançou o filme Rocketman contando sua vida e Blauel não gostou nem um pouco de ver sua vida privada, particular, exposta para o mundo inteiro no cinema. Ela tá processando o cantor, que hoje é casada com o cineasta David Fushman e tem dois filhos com ele, formando uma das famílias mais conhecidas de todo o mundo. Anderson Miller fez várias novelas na Record e na Globo, como Brega e Chique, Verão 90 e muito mais. Ele foi casado com Marcela Muniz lá nos anos 1980 e é pai da Thaís Miller e do cantor Tiago Miller. Muita gente não sabia. Somente nos últimos anos é que ele resolveu assumir um relacionamento de quase 20 anos para o público com o médico Paulinho. Eles estão juntos e ultimamente Anderson posta fotos dos dois nas redes sociais. Ele perdeu alguns seguidores por conta de ter feito novelas bíblicas na Record, mas diz que não se arrepende do amor. Deixe seu comentário, de onde você fala? Você é mulher, já foi trocada por um homem? E você é homem, já foi trocado por uma mulher? Segue a lista. Peter Allen foi um músico, cantor muito famoso, principalmente nos anos 1970 e 80. Chegou a ganhar Grammy Oscar com suas músicas no cinema. Ele foi casado com a cantora e atriz Liza Minnelli e formou um dos casais mais bombados dos anos 70. Pois é, mas o casamento não durou muito e acabou. Peter namorou com vários homens depois disso. Inclusive, um de seus últimos amores foi o modelo e cantor Gregor Connell, com quem ele terminou seus dias nos anos 1990. Você sabia dessa? Gugu Liberato foi e é um dos ex-apresentadores mais queridos da história da TV brasileira. Difícil é encontrar quem não goste do apresentador. Nos anos 1980, 90 e até 2000, ele teve inúmeras namoradas. Algumas ele apresentou ao público. Pois é, mas o tempo passou e depois que Gugu faleceu, apareceram vários supostos ex-namorados. Inclusive, Tiago Salvatico, cozinheiro que se apresentou como marido há 14 anos do apresentador. Na época, muita gente ficou chocado. Mas hoje, o pessoal já entendeu a história. Rick Martin foi várias vezes ao programa do Gugu, como menudo ou cantor solo. Ele teve também muitas namoradas, nos anos 1980, 90, como Rebeca Alba, que revelou recentemente que ficou grávida do cantor naturalmente e infelizmente perdeu o bebê. Rick teve várias outras namoradas, mas foi com o artista plástico, Johan Yosef, que ele casou e foi feliz durante um bom tempo. Eles formaram uma família com quatro filhos. Mas o casamento acabou em 2023. Parece que o Rick encontrou um novo rapaz, um novo amor. Pode ou não pode? Nessa história tem Bernardo Langlotte, que é ator e psicólogo, inclusive youtuber. E ele namorou ninguém menos que Glória Maria, nossa eterna querida jornalista. O namoro aconteceu durante os anos 2010. Eles se conheceram em um baile de artistas do Copacabana Palace. Nos últimos anos, o ator foi visto namorando alguns rapazes. Questionado pela imprensa se era namoro, amizade, casamento, o artista que recentemente pousou no disse que eles são apenas grandes amigos. Vamos lá! A gente chega a Wentworth Miller, ele que fez a série Prison Break. E na série, ele era um machão e muita gente, principalmente as meninas, se encantaram por ele. Mas na vida real, ele resolveu sair de um armário de uma forma diferente. Foi convidado para participar de um festival de cinema na Rússia, em São Petersburgo. E ele disse que não poderia ir porque era gay. E o país não aceita muito bem essas coisas. De lá pra cá, ele já apareceu com homens, com mulheres, curtindo a vida. E a imprensa americana sabe disso. Ele pode aparecer namorando qualquer pessoa. E pra ele, não tem problema. E aí, deixa seu comentário, você já foi trocado por alguém do mesmo sexo, de outro sexo, sim ou não? Tem também o Vitão, que foi o pivô da separação da cantora Luisa Sonza e do influenciador Whindersson Nunes. E muita gente tocou, falou, comentou esse assunto. Pois é, o tempo passou e o namoro dos dois durou cerca de um ano. E acabou. Hoje, Vitão se assumiu bissexual e tem aparecido com umas roupas um tanto quanto diferentes ou fora do convencional para os homens. Ele diz que o importante é ser feliz. Você usaria uma roupa dessa do Vitão? Um cabelo desse do Vitão pra sair de casa? Sim ou não? Já o Little Richard, um dos maiores cantores de rock da história, começou a fazer sucesso nos Estados Unidos nos anos 1950. Naquela época, ele foi cobrado pra casar e se relacionar com mulher. E ele casou com Ernestine Campbell. O casamento durou cerca de cinco anos e ele então se separou. Mas nunca saiu do armário até 1996, quando ele revelou pra imprensa que, na verdade, sempre foi gay. Mas não se assumiu pra não acabar com sua carreira. Pode ou não pode? Ele agiu certo ou errado? Sérgio Mambete ficou conhecido no Brasil por novelas como Vale Tudo, Castelo Rá-Tim-Bum, Flor do Caribe. Ele foi casado com Vivian Marra de 1960 até 1980. Com ela, teve três filhos, mas ela, infelizmente, acabou falecendo precocemente. Anos depois da morte da esposa, ele conheceu Ednardo Torquato, com quem viria a ser seu esposo por mais de 30 anos. Com Ednardo, adotou sua única filha e escreveu vários livros, peças teatrais e também atuou na TV brasileira com um dos melhores mestres da dramaturgia de todos os tempos no país. Nessa história, Lulu Santos. Pois é, nos anos 1980, 90, ele foi casado com ninguém menos que Scarlett Moon e muita gente a conheceu assim. Lulu também adotou os filhos dela como se fossem seus filhos. Scarlett faleceu e o público sempre questionou a sexualidade do cantor. Até que, em meados de 2020, ele resolveu assumir para todo mundo o que tinha conhecido um nordestino, o Cleberson Teixeira, com quem viria a ser seu grande amor até hoje. Para Cleberson, Lulu escreveu músicas, contos, contou a história e pediu que todo mundo saísse do armário para ser feliz. Nessa história, uma mulher, Titi Miller, apresentadora do Multishow e também da MTV. Ela foi casada com Thomas Bertone por dois anos e hoje ela se diz muito aliviada por esse casamento ter chegado ao fim. E o público foi pego de surpresa em 2023, quando ela saiu do armário e assumiu um relacionamento com Lívia Lobato. Ela disse que elas foram muito sensatas e pensaram muito se poderiam apresentar esse beijo para você. E como elas estão felizes, resolveram apresentar. E aí, pode ou não pode? Ficou faltando algum famoso nessa lista? Me ajuda para a segunda parte, todo dia tem vídeo no seu bloco social. Um beijão, tchau, tchau.